Música 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 Mundo é feito de histórias, jeitos e gostos E dia após dia, muitas pessoas com suas peculiaridades Passam pelos corredores da Sátiki Você está no meio delas, um anônimo e muito guloso Uma coisa inegável, grande parte das pessoas não resiste a uma boa comida E, sem preconceitos, lugar de mulher é na cozinha Lugar de homem é na cozinha O lugar de todos é na cozinha Vamos descobrir o quanto comer bem dá prazer Por experimentar de tudo Eu sou uma pessoa bem eclética Gosto de comida japonesa, gosto de comida mexicana Comida italiana, gosto muito, né Massas, enfim Mas, assim, eu aprecio de tudo Acho que a comida tem que ser bem feita E, a partir daí, ela se torna boa pra qualquer um Um dos restaurantes que eu mais gosto de ir É o Forno de Zoldo, que fica em Siderópolis Faz pizza e comida italiana, assim Risotos, massas De ótima qualidade E, recentemente, eu descobri E virei adepta do Bodega do Zeca, em Nova Veneza Que é tudo italiano desde o cardápio E é difícil escolher Comer é um prazer de adultos e crianças Comer é um ato de amor, de experimentação E tem gente que passa horas na cozinha Por puro prazer e devoção aos alimentos Cozinho muito Eu sou a típica mama italiana Eu faço muito risoto Macarronadas Gosto de fazer carne assada Sempre com algum recheio, algum molho diferente Assim, eu me arrisco Eu me arrisco Eu pego receitas, misturo elas E agora eu tô me aventurando um pouco mais na área dos doces Todo mundo que come a minha comida gosta Então eu sempre faço uma propagandinha antes Convido o pessoal pra ir lá em casa Ninguém nunca reclamou E os pratos ficam limpos Eu adoro cozinhar Porque cozinhar é uma alquimia maravilhosa Porque você vê o começo O meio e o fim E vê a transformação que a comida vai tendo E que aquilo realmente vai agradar alguém Então assim Eu realmente me desestresse Eu adoro cozinhar Vamos ver um trabalho manual Só que com essa cara diferente Que vai apresentar o resultado até imediato As pessoas vão comer e vão gostar Bem diz o escritor brasileiro Paulo Coelho A vida é como cozinhar Antes de escolher o que gosta Prove um pouco de tudo E isso as pessoas aqui fazem bem Comida simples eu posso dizer Que é o tutu, a mineira O feijão tropeiro Que vem muito em Minas Gerais Que é uma comida, digamos, pobre Que é feijão, farinha, ovo, enfim Mas é muito boa E a mais exótica Eu posso dizer que é carne de lagarto O lagarto é maravilhoso É uma carne Fica entre o peixe e o frango A parte mais suculenta Que tem mais carne é o rabo E ele Mas também tem as pistelinhas bem finas Com carne E por isso que parece Ele tem um micro filé mignon Assim, vermelhinho Bem saboroso Eu não gosto de coisas que Algumas comidas exóticas Que já tem um certo grau de putrefação Que em alguns países é muito comum E alguns peixes Com gosto muito Com gosto muito de terra De barro São peixes geralmente Que se criam em fundo de lagos Música 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 Legenda por Sônia Ruberti